Fala galera, ToriGamesBR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um vídeo diferente galera, um vídeo para vocês entenderem qual é a situação de Cristiano Ronaldo em relação ao Real Madrid. Muitos inscritos vieram me perguntar o que está acontecendo, se ele vai sair mesmo, se não vai. Então resolvi trazer um vídeo curto e prático explicando o que está acontecendo com o craque português, o camisa 7 do Real Madrid. Galera, o primeiro motivo do jogador não querer mais voltar à Espanha, não querer mais jogar pelo time do Real Madrid, é que ele está cansado de estampar as caras dos jornais sobre a suposta fraude fiscal que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público da Espanha de fraudar 14,7 milhões de euros, aproximadamente 52 milhões de reais, sobre direitos de imagem dele de 2011 a 2014. Então ele está cansado já disso, ele não se sente apoiado pelo time do Real Madrid, pela diretoria do Real Madrid, não está se sentindo muito apoiado, então ele diz que não volta mais. Já falou para os companheiros de Portugal, da seleção, que estão na Rússia com ele para a Copa das Confederações, que ele não volta mais, que ele não vai jogar mais pelo Real Madrid. Inclusive, tem outro motivo também, que são as vaias que o jogador veio recebendo da torcida do Real Madrid esse ano. Mesmo jogador jogando muito, fazendo muitos gols pelo Real Madrid, tendo pego o título da Copa dos Campeões, campeonato espanhol, ainda a torcida parece que é meio injusta com ele, ainda faz algumas vaias. Inclusive, pudemos ver no jogo contra o Bayern de Munique, pela Copa dos Campeões, após o primeiro gol, o jogador foi em direção à torcida, colocou o dedo no meio da boca e fez o gesto de silêncio para a torcida. Então, juntou-se isso com as acusações da sonegação fiscal dele, ele disse que não volta mais para a Espanha. Inclusive, ontem, o Zidane fez uma ligação para o Cristiano Ronaldo. O Zidane, que está nas férias dele na Itália, ligou para o Cristiano Ronaldo, que está na Rússia, para a Copa das Confederações, e pediu para o jogador voltar para o Real Madrid, para o jogador não sair do time, pois eles têm uma relação muito boa entre técnico e jogador. Mas o jogador disse que está decidido e que não volta mais. Inclusive, o empresário do jogador, na final em Cardiff da Copa dos Campeões, já conversou com os diretores do Paris Saint-Germain e já tem praticamente uma proposta aí para se ouvir e uma conversa já meio que adiantada. Paris Saint-Germain e Manchester United são os principais interessados no jogador, que não vai ser barato, pois a multa recisória dele é muito alta, meus amigos. Então, deu para vocês entenderem o que está acontecendo com o Cristiano Ronaldo. Os principais interessados são Paris Saint-Germain e Manchester United, que estão na frente para levar o jogador português. O futebol chinês também está tentando levar ele, mas eu sinceramente duvido que ele vai querer ir para o ostracismo da China, pois dinheiro é o que não falta para ele e nenhum time, né? Bom, galera, o que vocês acham? Que ele vai para o Paris Saint-Germain, que ele vai para o Manchester United. Qual desses dois times ele cairia melhor? Se ele realmente vai sair do Real Madrid? Eu acho que vai sair mesmo, porque ele está estampando muitos jornais e diz que não quer mais. Quando você não quer mais uma coisa, não adianta mudar mais a mente. Ainda mais ele que não precisa de dinheiro, né? Tem muito. Eu, sinceramente, gostaria de ver ele de volta no Manchester United. Levar o United, levantar o United que está caído aí. Levantar, voltar a ganhar a Barclays, voltar a disputar uma Copa dos Campeões, voltar a vencer um título da Copa dos Campeões. Eu queria muito ver ele vestindo a camisa 7 do United, meus amigos. É isso aí, espero que vocês tenham entendido a citação do Cristiano Ronaldo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o like, martela o botãozinho de like aí. Compartilha esse vídeo no Facebook para os seus amigos verem também o que está acontecendo com o CR7. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, galera, pelo apoio. Falou!